Fala pessoal, bom dia, bom dia! Vamos fazer uma revisão sobre a matéria antes de corrigir Até porque é uma matéria que a gente só viu uma vez, rapidinho, na última aula Uma matéria bem parecida com a matéria anterior, eu diria Antes nós tínhamos a ideia de trabalho Força vezes distância vezes o custo do ângulo Trabalho mede a... Trabalho mede a... A energia! É energia, tem que lembrar, trabalho é energia Vimos também a energia cinética, mv² sobre 2 E vimos que existe uma relação entre o trabalho da força resultante e a energia cinética O famoso teorema da energia cinética Que diz que o trabalho é igual à variação da energia cinética Trabalho de quem, professor? Da força resultante Isso é passado Passado que nós usaremos muito ainda, obviamente E o novo é uma ideia muito parecida Só que foi desenvolvida pelo Newton e não pelo Leibniz Que foi o alemão que desenvolveu essa parte de energia Então Newton, em vez de calcular trabalho, preferia calcular impulso, que é força vezes tempo E cuidado, trabalho é uma grandeza escalar Impulso é uma grandeza... Isso é o lado perigoso do impulso Em vez de calcular energia cinética, Newton preferia quantidade de movimento Muito obrigado E para relacionar o impulso com a quantidade de movimento Ele criou o teorema do impulso Que diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento Ainda te mostrei na aula que se o sistema é isolado Ou seja, só tem forças internas atuando no sistema Não vai ter impulso E já que não vai ter impulso, a quantidade de movimento inicial É igual à quantidade de movimento final Certo? E às vezes era zero realmente a inicial Às vezes os corpos estavam parados no início Então colocação do amigo não tem nada de absurdo Show de bola Agora que a gente fez uma revisãozinha Vamos ver se dava para resolver as questões da tarefa A primeira era a 2, pessoal? Sim Página 12, questão 2 Uma menina deixa cair uma bolinha de massa de modelar Que se choca verticalmente com o chão e para A bolinha tem massa de 10 gramas E atinge o chão com velocidade de 33 metros por segundo Pode-se afirmar que o impulso exercido pelo chão Sobre essa bolinha é vertical Tem sentido para blá 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 E módulo blí 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 Então vamos ver Peraí, peraí Ele... Deixa eu até descrever a situação Bolinha, massinha de modelar De massinha de modelar Solta a bolinha A bolinha bate no chão E para Certamente essa bolinha deve ter ficado deformada Achatada lá onde ela bateu Legal Ele falou a massa dessa bolinha Massa da bolinha é 10 gramas A gente vai usar em grama? Não, né? A gente tem que usar em quilograma Então a gente tem que dividir por mil 1, 2, 3 0,01 quilograma É a massa da bolinha Atinge o chão com velocidade Então a velocidade inicial É 3 metros por segundo Velocidade inicial E para Ela para depois Qual é a velocidade final então? Zero A velocidade final da bolinha é zero Ele quer saber o impulso Que o chão aplicou na bolinha Durante o impacto Quer saber o impulso Engraçado Mas como é que se calcula o impulso originalmente? Força vezes tempo Falou força? Falou o tempo? Ih, essa fórmula não rolou Qual é a única outra maneira de calcular impulso? Pelo teorema do impulso É isso aí Impulso é igual a variação Da quantidade de movimento Então já que uma fórmula não funcionou Eu tento a outra Como sempre foi, né? Então dá uma, tenta a outra Impulso é igual O que é variação? É final Menos inicial Eu coloco zero no inicial E não coloco nada no final Às vezes eu acho que fica mais elegante I igual Qual é a quantidade de movimento final? Zero, né? Porque ele falou claramente Que a bolinha depois que bate no chão Para Então no final a velocidade é zero Se eu for colocar zero no M vezes V Vai dar zero Menos Como é que se calcula a quantidade de movimento inicial? Massa vezes velocidade Velocidade inicial Então ficou que o impulso é igual Zero Menos Massa da criança Zero vírgula zero um Velocidade Três A velocidade que ela bateu no chão era três E aí ficou menos Zero vírgula zero três Ou tu responde Quilograma metro por segundo Ou o que dá no mesmo Newton segundo Como nós já discutimos Representam a mesma coisa Quilograma metro por segundo E Newton segundo O que significa Aquele menos ali, meu? Que o impulso Foi no sentido oposto Daquilo que eu chamei de mais E o que eu chamei de mais? A velocidade Que a bolinha tinha Para baixo Eu chamei de mais Já que Eu estou chamando de mais Para baixo E o impulso deu menos Significa que ele é Para cima Exatamente Tinha que ser, né cara? Essa bolinha parou Estava vindo para baixo E alguém empurrou ela Para cima Para ela poder parar, né? Fazia todo sentido Eu só queria te provar Matematicamente isso Então deixa eu ver Para cima E módulo Três vezes dez Na menos dois É, né? Isso aqui Se eu for colocar Em notação científica Um, dois, três Vezes dez Na menos dois Então aparentemente Letra A Para baixo Não, para cima Poderia ser Módulo seis Não, não Seis não Baixo e módulo Para baixo é possível Para cima E módulo igual a zero Como assim? Não teve impulso? Por que parou então? Um absurdo também Então só a letra A Era viável E tu vê bem com aquilo Que a gente discutiu Na aula passada Certo? E se tu errou Não te preocupa O que importa É a tua tentativa É isso que é o mais importante Muito obrigado amigo Show de bola Primeira já foi então Impulso e mandar de movimento Nem é tão ruim Enfrentamos coisas mais difíceis Obrigado 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 Obrigado